Oi, oi meninas! Eu voltei com um vídeo muito especial pra vocês. Eu vou ensinar três looks para a Barbie de vocês, que é muito lindo e muito simples, meninas. Não vai costura e nem cola! Vocês querem aprender? Então vem comigo! O primeiro look, meninas, vocês vão amar. Olha só que coisa mais linda, é simplesmente lindo, né? É um macacãozinho muito fofinho. Olha só esse lado, gente! Não é lindo? Olha essas costas, essa frente. E o melhor desse macacãozinho, gente, é que não vai costura nenhuma e nem cola. Vocês querem aprender? Então vem! E para o primeiro look, meninas, vocês vão precisar de... Um pedaço de tecido, uma tesoura e uma canetinha, se você quiser marcar. Vocês vão pegar um pedaço de tecido e vão recortar ele dobrado. E a medida desse tecido vai ser o tamanho da sua Barbie. Vai ser do ombro dela até o joelho. E deixando dos dois lados, dois dedinhos. Depois que vocês já mediram a sua Barbie deixando dois dedinhos de cada lado, vocês vão pegar e vai fazer uma marcação com a parte dobrada para baixo. Deixando dois dedinhos no meio e três dedinhos em cima. Vocês vão fazer desse risquinho para marcar da onde até onde vai. E depois é só recortar essa sobra. Depois que vocês já recortaram aquela sobrinha da beirada, vocês vão medir no meio quatro dedinhos e vão fazer uma marcação e vão recortar. Agora, meninas, já está pronto. É só vocês abrir e colocar na sua Barbie. Eu vou mostrar como coloca. Vocês vão pegar, vão colocar e vão amarrar em cima, no pescoço dela. Depois que vocês já amarraram, vocês vão erguer o braço dela e vão puxar esses ladinhos para o meio. E a parte de baixo para cima. Depois, é só você colocar cada um para o seu ladinho e virar e amarrar. Está pronto, meninas. Muito simples, né? E ficou assim, meninas. Olha que lindo. Olha o ladinho, super fashion. Olha as costinhas. Eu adorei. Vamos ver o segundo look? O segundo look é esse lindo vestidinho, muito lindo e também muito simples de fazer. Ele não vai nem uma cola, nem costura. E o melhor dele é que ele é dois em um. Vocês querem ver como se faz? Então vem comigo. E para o segundo vestido, meninas, vocês vão pegar a sua Barbie e vão medir. Vocês vão fazer do ombro dela até o tamanho que vocês quiserem. Eu deixei até aqui porque eu gosto de vestidos mais curtinhos. E também vão deixar dois dedinhos de cada lado. Eu deixei esse quadradinho. E agora é mais fácil ainda. Vocês só vão dobrar o seu tecido um dedinho. E vão recortar dos ladinhos. Eu fiz uma marcação aqui. Vou fazer um corte bem pequenininho. E ele ficou assim, com dois buraquinhos de cada lado. Agora é só vestir. E para colocar, meninas, é muito simples. Vocês vão pegar a sua Barbie. Vão colocar a mão dela no buraquinho. Vão rodar o vestido, ó. Vocês vão rodar o vestido. Em volta dela. E depois é só vocês pegarem aquele outro buraquinho. E colocar no outro braço. E agora é só vocês ajeitarem. E ele vai ficar super lindo. E o outro jeito de vocês colocarem, também é muito simples. Aqui vocês colocaram para trás. Agora vocês vão colocar na mãozinha para frente, ó. Colocaram aqui. Dá a volta. Pegue o bracinho. E coloca aqui. E agora é só vocês ajeitarem para ele ficar bem bonito. Depois que vocês ajeitarem, ele vai ficar assim. Eu dei uma dobradinha aqui. Vocês podem colocar alguma coisa na cintura. Fazer um bordadinho aqui no fim. E o segundo look, meninas, ficou assim. Muito lindo. Ela já está pronta para passear. O terceiro look, meninas. Muito lindo que vocês vão amar. É esse lindo vestidinho para a sua Barbie arrasar nas festas, hein. Ele é muito lindo também, igual os outros. Sem costura e sem cola. Vocês querem ver como se faz? Então vem comigo. E para o terceiro look, que é mais simples ainda. Vocês só vão precisar de um pedaço de tecido. E da tesoura. E para medir o tecido, meninas. Eu estou usando um prato. Coloquei ele aqui. E vocês podem fazer do tamanho do prato. Só que eu queria deixar ele um pouquinho maior. Então eu medi dois dedinhos a mais. Agora é só vocês recortarem. Depois que vocês recortarem, meninas, fica assim. Não fica tão certinho, mas tudo bem, porque esses pedazinhos não vão aparecer. Agora vocês vão dobrar no meio. Vão dobrar no meio de novo. E vão fazer uma marcação aqui. Não precisa ser tão grande e nem tão pequena. E outro risquinho aqui. Agora é só recortar. Depois que vocês recortarem, vão ficar mais ou menos assim. Um picotinho aqui e uma voltinha aqui. Agora vocês vão abrir. E ele vai ficar assim. Dois picotinhos de cada lado e um buraquinho no meio. E agora, meninas, para colocar é super simples. Vocês vão abrir os braços da sua Barbie. Nos dois picotinhos você coloca o bracinho. E a cabeça no maior. Ele vai ficar assim. Eu coloquei uma fitinha no meio para prender. Mas se vocês quiserem, vocês podem colocar até uma fitinha do tecido mesmo. Mas ela ficou assim. Maravilhosa. Super linda. Eu adorei. E ela já está pronta para uma festa. Ficou assim as costas. E a frente. Meninas, não ficaram lindos os três looks? Eu adorei. Agora é só vocês pedirem para sua mãe um pedaço de tecido. Que vocês não usem mais. Uma roupa velha. E recortar, né? Porque aqui não tem nadinha. É só vocês recortarem. Eu adorei muito, meninas. Oi, 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 meninas. Tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo muito, muito legal. E também muito inspirado por todas vocês. Que é ensinando a fazer esse lindo banheirinho da Barbie. Se vocês querem ver esse vídeo, então vem comigo. Tchau, amigo.